Ih, eu acho que eu vi o gatinho. Seu gatinho muito mal. Meu nome é Pipiu. Sinta estupidez. Eu preciso caçar esse poçadinho. Bom dia, pessoal. Meu nome é Flájola. E nós viemos... Falar dos nossos nomes. Flájola. Piu Piu. First Cat. Ih, Pipiu. First Cat. Ih, Pipiu. Ih, tchauzinho, pessoal. Tchau. Isso mesmo, tchau. Eu acho que eu vi o gatinho. Seu gatinho mal. Sinta estupidez. Eu preciso caçar esse dano de poçadinho. Bom dia para o ano próximo. E bom dia, Natal e o Lulentunes. Ih, do ano novo também, né, Flájola? Isso mesmo. E até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.